Olá, bom dia, eu sou Mara Kenup e hoje é quarta-feira, 26 de junho. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia. Confira os destaques desta edição. O presidente Jair Bolsonaro viaja para Osaka, no Japão, e transmite o cargo para o vice-presidente. Ministério da Saúde alerta. Um em cada cinco motoristas admite usar o celular no trânsito. Lei que proíbe o uso de sacolas plásticas passa a valer a partir de hoje no Rio de Janeiro. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São nove horas e quarenta e cinco minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está a caminho de Osaka, no Japão, onde participa da reunião do G20. Quem tem os detalhes é repórter Daniele Popov. Daniele, bom dia. Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro viajou na noite de ontem para participar da cúpula do G20, encontro com os 20 maiores líderes econômicos mundiais. Antes do embarque na base aérea de Brasília, o presidente Bolsonaro passou o cargo, transmitiu o cargo ao vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão, que vai representá-lo nesse período fora do Brasil. A cúpula do G20 será realizada nos dias 28 e 29 de junho, sexta e sábado. Lá, os líderes mundiais vão discutir temas como a crise, o cenário econômico internacional, protecionismo e a reforma da OMC, a Organização Mundial do Comércio. De acordo com o porta-voz da República, Otávio Rego Barros, o presidente Jair Bolsonaro vai levar ainda outras questões, como, por exemplo, as tensões comerciais que afetam investimentos e o crescimento econômico. Nós vamos conhecer agora, então, um pouco da história e da missão do G20 na reportagem da Luciana Colares, de Holanda. Juntos, os países do G20 representam 90% do PIB mundial, 80% do comércio internacional e concentram 2 terços da população do planeta. Criado em 1999, em resposta a sucessivas crises financeiras no México, Ásia e Rússia, foi iniciado como um fórum de diálogo informal entre ministros de finanças e presidentes de bancos centrais de economias desenvolvidas e emergentes. Uma década depois, com a crise financeira alastrada e considerada global, os chefes de Estado assumiram seus assentos nas discussões e, desde então, a agenda do G20 foi expandida. A primeira reunião no novo formato foi em Washington, nos Estados Unidos. De lá para cá, já foram realizados 13 encontros. Este ano, o comando é do Japão, que recebeu o posto da Argentina no ano passado. A cúpula acontece entre os dias 28 e 29 de junho e, de lá, vamos acompanhar de pertinho o que vai acontecer neste que é o principal mecanismo de governança econômica mundial. É um ponto de encontro das grandes economias e lá muito é discutido. Então, é um ambiente de consertação, da tentativa de chegar a acordos em uma série de áreas. Ao final de cada cúpula, o grupo faz recomendações a respeito das tomadas de decisões em nível global. Com um formato flexível que facilita o debate e a formação de consensos, o G20 tem importância central para o Brasil, que, paralelamente ao encontro, faz reuniões bilaterais de interesse para o país. A intenção é essa, o Brasil aberto para o mundo. Agora, tem uma preocupação, sim, algumas conversas reservadas com o chefe de Estado. O que a gente pode fazer, com a ajuda deles também, como um acordo, para a gente agregar mais valor que nós produzimos aqui. Além das atividades do G20, o presidente Jair Bolsonaro vai participar de uma reunião informal do BRICS, Grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E também de alguns encontros bilaterais, como com o presidente da China, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, o primeiro-ministro do Japão e também com o presidente do Banco Mundial. A previsão de chegada do presidente Jair Bolsonaro ao Japão é nesta quinta-feira, na parte da tarde. Mária, eu volto com você. Obrigada, Daniele. O presidente Jair Bolsonaro revogou dois decretos sobre posse e porte de armas. E, em substituição, o presidente editou outros três decretos e ainda enviou um projeto de lei ao Congresso Nacional. Quem deu detalhes sobre as medidas foi o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Nós acabamos de protocolizar um projeto de lei que trata de porte de arma para o cidadão, com a presidência da Câmara dos Deputados, com o regime de urgência constitucional. E nós temos o compromisso do presidente da Câmara de que, dentro dos próximos 30 dias, ele será avaliado em comissões e irá ao plenário da Câmara. Saída do plenário da Câmara vai imediatamente ao plenário do Senado Federal, para que, dentro, em torno, aí a gente calcula, porque temos um recesso no meio, de 40 dias ou 45 dias, a gente tem uma lei que trate de porte de arma no Brasil. As discussões sobre o texto da nova Previdência na Comissão Especial da Câmara tem mais uma etapa hoje. O repórter Glauco de Queiroz traz os detalhes para a gente. Bom dia para você, Glauco. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Hoje é o quarto dia de debates na Comissão Especial da Reforma da Previdência e 47 deputados estão inscritos para falar. A expectativa é que dê tempo, ainda hoje, do relator, o deputado Samuel Moreira, dar o seu voto complementar sobre a matéria. Ele já adiantou que não vai fazer alterações estruturais em seu parecer. E, depois disso, os deputados devem começar a votar a proposta. Mas todo esse cronograma pode mudar, já que a oposição entrou com requerimentos visando o adiamento da votação. Segundo o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, a expectativa é de que aconteça um adiamento de, no máximo, cinco dias, ou seja, até a próxima terça-feira, dia 9 de julho. Ainda sobre a reforma da Previdência, o presidente da Câmara, Rodrigo Mais, se reúne hoje, ao longo do dia, com governadores em mais uma tentativa de incluir os estádios no texto da reforma. Os governadores estão preocupados com o crescimento do déficit da Previdência nos estádios. Maia disse que essa inclusão é possível ainda na comissão especial. Mara, com você. Obrigada, bom trabalho aí para você. E ainda falando sobre a nova Previdência, policiais federais podem ter novas regras de aposentadoria. A proposta de mudança no texto altera o limite de idade mínima para que homens e mulheres se aposentem. Veja na reportagem. O porta-voz da Presidência da República apresentou uma nova proposta de aposentadoria para os policiais federais. Atualmente, os agentes se aposentam sem idade mínima e recebem aposentadoria integral. Agora, a proposta prevê idade mínima de aposentadoria de 55 anos para homens e mulheres. Quem está na ativa terá transição com o tempo de contribuição para mulheres de 25 anos e de 30 anos para homens. Para os futuros policiais, o tempo de contribuição será de 30 anos para ambos os sexos. Mudança também no tempo de atividade policial para aposentadoria na categoria. A proposta em análise no Congresso previa 20 anos. A nova, 25 anos. A nova proposta apresentada pelo governo prevê que o valor máximo da aposentadoria dos policiais federais será o teto do regime geral da Previdência Social. E nos casos em que o policial ganhar mais que isso, o valor que ultrapassar será reduzido em 30%. Caso o policial morra em serviço, a pensão será vitalícia e vai corresponder a 100% da média das remunerações do policial. Em resumo, está sendo priorizada a categoria por uma regra de transição para o policial com idade igual a dos professores, que é 55 anos, e regras mais benéficas de cálculo e de tempo de contribuição para futuros profissionais. Hoje é o Dia Nacional da Diabetes, uma doença que vem aumentando em todo o mundo em decorrência da mal alimentação e do sedentarismo. Vamos a São Paulo conversar com o repórter Ricardo Ferraz, que tem as informações para a gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. É um quadro preocupante, viu? Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma a cada 11 pessoas em todo o mundo tem diabetes. No Brasil, a doença também avança. O Ministério da Saúde registrou um aumento de 60% no diagnóstico da diabetes entre 2006 e 2016. Hoje, nove a cada 100 pessoas no país são diabéticos. Mas apenas metade sabe disso. Isso porque o tipo mais comum de diabetes é o do tipo 2, que acomete as pessoas que estão com sobrepeso. A obesidade impede que o organismo processe a glicose corretamente. Apenas 10% dos casos registrados no país são do tipo 1, aquele que é decorrente de um problema metabólico. O fato é que o custo da doença para o Sistema Único de Saúde deve dobrar até 2030. Por isso, é tão importante cuidar da alimentação e praticar exercícios regularmente. A recomendação médica é bastante conhecida da população. Difícil é dispensar os doces e abandonar os sedentarismos. Eu juro que até tento, viu, Mara? Mas viver sem chocolate e churrasco está difícil. Ah, eu já consigo. Obrigada, Ricardo. Bom, e a partir de hoje, os supermercados do Rio de Janeiro estão proibidos de oferecer sacos ou sacolas plásticas descartáveis aos clientes. A repórter Alessandra Lago tem as informações sobre essa notícia ecológica. Bom dia, Alessandra. Temos que cuidar bem aí do nosso mundo, não é isso? Pois é, Mara, reduzir o uso de plástico é urgente. Na natureza, cada sacola leva 400 anos para se decompor. À medida que no Rio de Janeiro pode tirar de circulação 3 bilhões de sacolas plásticas por ano no Estado. A lei foi publicada em junho do ano passado e obriga os supermercados a oferecerem sacolas confeccionadas com materiais recicláveis ou biodegradáveis. Ou seja, sacolas brancas feitas de plástico derivado do petróleo saem de circulação. Agora, sacolas devem ser feitas de, no mínimo, 51% de recursos renováveis, como cana-de-açúcar e milho. Elas devem poder ser reutilizadas até 50 vezes. Até dezembro, os mercados vão distribuir gratuitamente duas sacolas recicláveis para cada cliente. Quem quiser mais terá de pagar R$ 0,08 por unidade. E, a partir de janeiro, todas serão cobradas. Lembrando que São Paulo e Belo Horizonte também já baniram o uso de sacolas feitas com 100% de petróleo. Mas essa lei aqui no Rio é a primeira do Brasil a valer para todo o Estado. Mara? Ok, vamos ver se, cobrando, o pessoal usa menos, né? Obrigada, Alessandra. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Estamos no inverno, vamos então ao nosso mapa. Bom, em Rio Branco e Campo Grande, chuvas isoladas. No Recife, sol entre nuvens. E em São Paulo e Curitiba, possibilidade de chuva. Vamos agora às temperaturas. Bom, em Brasília, mínima de 15, máxima de 26. Em João Pessoa, mínima de 21, máxima de 28. E em Salvador, mínima de 22, máxima de 28 graus. Um em cada cinco brasileiros assume que usa o celular enquanto dirige. E esse hábito é mais comum entre quem tem 25 e 35 anos de idade. Os dados são do Ministério da Saúde. Celular e direção, uma combinação perigosa. Um grande risco para acidentes de trânsito. Mesmo assim, o brasileiro insiste no mau hábito. Uma em cada cinco pessoas admite que usa o celular quando está ao volante. Às vezes, não vou mentir. Quando está parado no sinal, eu atendo. Pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde aponta que os motoristas com idade entre 25 e 34 anos e com ensino superior são os que mais assumem esse comportamento de risco. O que pode ser resultado dos tempos atuais, onde a pressa e a informática dominam a vida nos grandes centros. As capitais que apresentam maior percentual de uso do celular por condutores são Belém, Rio Branco e Cuiabá. Já no Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus usam bem menos o aparelho enquanto dirigem. Segundo especialistas, um motorista leva de oito a nove segundos para atender uma chamada de celular enquanto está dirigindo. Já para visualizar uma mensagem do WhatsApp, por exemplo, são 23 segundos. Tempo mais que suficiente para desviar a atenção da via e provocar um acidente. As pessoas têm que entender que utilizar o celular ao volante tem um fator de risco tão grande como, por exemplo, as pessoas que bebem e dirigem ou mesmo aquelas que atingem velocidades exageradas durante a condução do veículo. É um fator que causa mortes e traz sequelas irreparáveis para toda a população. Nem as campanhas de conscientização ou o alto valor das multas têm conseguido reduzir a prática da infração. Para o Ministério da Saúde, é preciso investir na mudança de comportamento ainda na infância. Trabalho junto com as crianças, nas escolas, para que desde a infância os cidadãos brasileiros aprendam e compreendam os riscos que envolvem dirigir o dano de celular ou mesmo utilizando qualquer outra medida que vai dificultar o acompanhamento e o entendimento da segurança de trânsito. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótima quarta. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.